Tem um Klaiss Anderson pra dar nele lá? Eu to indo, tá mano? Tenta lançar o Klaiss Anderson. Tenta lançar o Klaiss Anderson. Manda pra baixo então. Toma. Nossa, ele usou pro ifi, caralho. Bate, bate, tirado! Bate, tirado! Eu não consegui ir no que, cara? Caralho, ele foi bom, hein mano? Mano, o cara usou pro feri... Pro ifi, caralho e eu não consegui no cara. Pior que por essa o Klaiss Anderson não esperava, né mano?